A estabilidade segue atuando no Rio Grande do Sul nessa quinta-feira, mas as chuvas devem se concentrar apenas do centro ao norte do estado. E as temperaturas ficam amenas em todas as regiões. Dia de precipitações na região metropolitana, máxima de 24 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul, em Pelotas a mínima é de 17 graus. Tempo chuvoso no norte do estado, máxima de 23 graus em Erechim. Ainda chove em Santa Maria na região central. O dia começa com 14 graus. E variação de nuvens na fronteira oeste. Os termômetros chegam aos 26.